Fala aí pessoal, beleza? Vou fazer aqui uma atualização para vocês com relação ao ionizador de piscina que eu fiz utilizando a impressão 3D Disponibilizei o projeto para vocês aí nos primeiros vídeos Quem quiser ter acesso aí é só voltar lá na playlist do ionizador e baixar os arquivos Bom, então tá aí o ionizador, após oito meses de utilização dele Dá para vocês verem aqui, eu já fiz a ciclagem uma vez dos polos Não gastou muito, diria que ainda tem 60, 70% de eletrodo disponível aqui para utilização Só que eu tive o seguinte problema, com o passar do tempo A impressão 3D, o PLA no caso aqui, que eu usei PLA Ela cedeu a temperatura do sol, né? E eu precisei trocar essa tampa aqui duas vezes Troquei uma vez E essa daqui já precisaria ser trocada novamente, ó Se eu consigo focar Essa daqui já precisaria focar novamente, ó Ela tá soltando E deformou também, ó Consegue ver que ela deformou também E um outro problema que eu tive foi que o painel solar ficou branco Então eu acho que eu teria que polir isso aqui para voltar a ter eficiência no painel solar, né? Ter 100% de eficiência Deixa eu pegar o multímetro lá e vamos medir aqui para ver se ainda tá funcionando Então seguindo aqui, vamos fazer uma medição rápida aqui Lógico que o painel não tá no sol Então a capacidade dele aqui de fornecer eletricidade e energia vai estar reduzida Mas já dá para a gente ter uma ideia Então, colocando aqui Ele tava gerando 13 volts no sol Vamos ver se ele ainda tá gerando alguma coisa aqui Tá pra cá Deixa eu colocar uma posição aqui que deu para ver na câmera aí Então vamos lá Vamos medir Ó, ele ainda tá funcionando Tá gerando 11.8 Ou seja, isso porque tá na sombra, né? Se ele estivesse no sol, ele já estaria mostrando aqui provavelmente seus 13,5, 14 volts Que era o que ele tava gerando quando ele tava lá na piscina Então dá para ver aí que apesar do painel solar estar todo esbranquiçado Ele continua gerando energia Talvez não na capacidade total, mas ainda continua funcionando Então nós conseguimos ver aqui também Que dentro dele lá, ó Teve uma Um curto Por quê? Qual foi o maior problema que eu tive com esse painel solar Com esse ionizador Olha lá Como é que ele deu curto aqui no parafuso Qual foi o maior problema que eu tive com esse ionizador? Ele começou a entrar água Começou a entrar água com uma frequência muito grande Até que chegou num ponto que De um dia pro outro ele aparecia no fundo da piscina E aí eu decidi tirar ele hoje Então por que que ele começou a entrar água? Por causa disso O material em contato com a água, esse PLA Dizem que ele é biodegradável, né? Então eu acredito que esse contato com a água Do PLA em contato com a água Começou a deteriorar ele E ó Ele trincou Trincou todinho Por baixo aqui eu já tinha isolado ele Mais uma vez com silicone Havia isolado o interior dele todinho com silicone Ele continuava entrando água Aí depois eu fui ver É porque ele rachou todinho aqui na lateral Então assim O projeto eu considero que o projeto foi um sucesso De fazer esse ionizadorzinho De piscina, né? Com impressão 3D Então eu considero que o projeto do ionizador foi um sucesso Ele funcionou muito bem Inclusive até agora Olha como é que a piscina Essa piscina está limpa desse jeito Por causa do ionizador Porque eu não uso cloro Não uso nada nela mais Apenas esse ionizador Só que lógico que O custo de produção desse ionizador Para vocês Se vocês forem fazer Ele acaba saindo mais caro Do que você comprar um ionizador Desses que já vem pronto no mercado livre Eu acredito que dure mais Esse que vem pronto no mercado livre Porque é um material que já é industrial Então ele vai resistir mais ao contato com a água Mas o meu objetivo de criar esse ionizador Ele funcionou muito bem Atendeu as minhas expectativas Manteve minha piscina limpa E na ocasião Para mim O custo foi bem baixo O meu custo de produção desse ionizador Acho que foi 200 reais total Conta na placa Conectou Os eletrodos Parafuso E tudo que eu utilizei E o material do PLA Porém se você não tiver Impressora 3D em casa E você for mandar alguém imprimir para você Ele vai acabar saindo mais caro do que isso Ele vai sair por cerca de 300 a 350 reais Porque vão te cobrar cerca de 100 reais Para imprimir Essa carcaça aqui Flutuadora Então Se você não tem impressora 3D Eu acho que não compensa Porque como vocês podem ver A cada 8 meses Vocês teriam que trocar 8 meses ou 1 ano Eu tenho que olhar direitinho no vídeo passado Entre 8 meses e 1 ano Vocês teriam que trocar todo o sistema Trocar todo o flutuador Imprimir novamente outro flutuador Para manter o sistema funcionando Eu não vou fazer isso Eu optei por agora Já que ele não vai mais flutuar Eu não vou imprimir novamente O que eu vou fazer é comprar um Já industrializado Lembrando que esse que você compra no mercado livre Ele tem metade da capacidade Então é provável que você tem que comprar dois Porque os que vendem no mercado livre A placa solar é só metade do tamanho Então lógico Obviamente a capacidade de ionização da água dele Vai ser reduzida pela metade também Então fica a critério de vocês Decidir se vocês preferem fazer com impressão 3D E aí poupar cerca de 50% do valor Ou comprar e ter uma durabilidade maior no ionizador Que eu acredito que esse que você compra já pronto Industrializado Ele deva durar mais de que uns 2, 3 anos Bom, eu acredito Eu ainda não tive a experiência prática comprando um para ver Eu vou fazer agora Eu vou comprar agora Mas esse aqui é o fim do projeto do ionizador Durou esse tempo aí que eu falei com vocês Funcionou muito bem Como vocês podem ver A única coisa que eu fazia Era uma vez por mês Eu colocava 10% da quantidade que eu precisava do cloro Normalmente Apenas uma vez por mês Para as bordas dela não ficarem verdes Porque as bordas Onde a água bate e sai Bate e sai Às vezes ficava um pouquinho verde Aí eu botava 10% só da quantidade de cloro Que eu normalmente colocava antes do ionizador E isso já resolvia o problema da borda verde Nesse momento agora Eu vou voltar a usar o cloro Até que o novo ionizador chegue E aí eu elimino o cloro novamente Isso aí pessoal Se vocês ainda tiverem interesse de fazer esse projeto É só vocês entrarem na playlist que eu tenho no meu canal aí do ionizador Buscar na descrição dos vídeos Que vocês vão encontrar os arquivos Para fazer o download desse ionizador Dessa carcaça flutuante Juntamente com o material necessário Para você fazer a construção dele Como eu falei Uma construção dessa vai te poupar aí Talvez 50% do que você comprar um ionizador desse No mercado livre Entretanto Ele tem essa durabilidade reduzida De 8 meses a 1 ano Beleza? Obrigado aí por quem acompanhou até agora Se vocês curtiram Não se esqueçam de deixar aí um like Uma curtida no vídeo Deixa o seu comentário aqui abaixo Se você executou esse projeto E se você executou Se os resultados que você teve Foram parecidos com esse que eu tive No mais aí galera Valeu Um abraço E até a próxima E até a próxima